A Universidade do Estado de Santa Catarina declara a abertura de concurso público, a fim de preencher 30 vagas em diversas funções do cargo de técnico universitário de desenvolvimento. As inscrições devem ser realizadas pelo site da UDES, a partir do dia 18 de outubro de 2022 até 16 de novembro de 2022, com a taxa sendo de R$ 140. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.